Olá, estamos começando mais um CDCast aqui do SAP NAL 2024, agora com Elvis Evangelista, gerente de tecnologia e inovação da Nardine. É um grupo do agronegócio. Nós vamos saber como eles estão se envolvendo com essa questão da TI, com inovação, como é ter isso no agronegócio, esse setor que está ali em explosão no Brasil. Elvis, antes de mais nada, obrigada pela sua entrevista. Queria muito que você falasse, vocês fizeram um go-live do S4HANA. Está um prime, está na nuvem, como é que está esse processo e por que vocês foram para o S4HANA? Bom, primeiro, obrigado pela SAP pelo convite, prazer poder estar falando aqui desse projeto que, como você falou, eu sou gerente de tecnologia e inovação e, para mim, isso foi maravilhoso a gente saber que está levando a empresa para um novo patamar de tecnologia. tecnologia. Nós estamos em nuvem já, já estamos com o RISE e isso já foi uma definição prévia antes do projeto que a gente já iria para o RISE e já ganhar etapas com isso. Não iríamos com o Prime pensando lá na frente fazer uma migração, então a gente já foi certeiro nessa questão de... E o que que mudou na TI de vocês? Ainda é tudo muito novo, né? A gente fez agora em abril, né? A virada. Estamos com o quarto fechamento aí já acontecendo, já passamos por período de operação assistida, agora já entramos até em questões de AMS. O que muda é que, assim, a gente vê muita possibilidade de governança, né? A gente tinha muito ainda o time da TI, muito trabalhando ainda em questões de... meio ligadas à operação. E agora a gente se vê numa questão mais estratégica. A gente consegue poder acompanhar o pessoal da nossa gestão, né? Nosso CEO, que estou até aqui falando em nome dele, do CEO e do nosso CFO. Então a gente consegue levar para eles mais valor, né? Do que só ficar nas questões operacionais, que infelizmente é o que a gente tinha como legado que a gente acabou trocando. Quando a gente fala do agronegócio, o agronegócio está evoluindo muito. E cada vez mais o agronegócio requer tecnologia. Como é que vocês fazem com esse uso de tecnologia? Legal. Boa pergunta. Até o surgimento da necessidade da implantação do SAP, ele apareceu dentro de um programa que nós temos dentro da Nardini, que se chama Innova Nardini. Eu estou até com a camiseta aqui, essa é a camiseta do projeto. Nardini 5.0 por quê? Nardini 5.0. Porque a Nardini está completando 50 anos quando a gente foi fazer o projeto, já está indo para o 51. E a gente tem como lema essa questão de transformação de pessoas, processos e tecnologias. Então a gente já vinha nesse estudo de inovação, sabendo que é um negócio de 50 anos e a gente quis olhar para os próximos 50 anos, que é o que a gente falou. Nessa aparição, nesses estudos, a gente viu que para a gente alcançar o que a gente está pretendendo, a empresa está mudando muito a governança, trocou conselho, a gente abriu uma nova unidade, a empresa em franco crescimento. Então a gente não poderia ficar no patamar que a gente estava em termos de tecnologia. A tecnologia tinha que ser protagonista. Exatamente. E como é que você faz? Tecnologia e inovação, protagonista de um negócio no agronegócio? Precisava uns três podcasts para a gente falar sobre isso. Mas o que é legal dentro do agro, eu estava até conversando com o pessoal, é muito bom, porque nós, principalmente as usinas, a gente se conversa muito. Nós temos grupos de gerentes de TI, de gestão de TI, inclusive fiz vários benchmarks para a gente poder fazer esse projeto e ter sucesso, porque a gente falou com muitas empresas parceiras. Então a gente se une muito, a gente discute, a gente olha para questões de IA, que está vindo muito forte, várias questões de tecnologia. Só que a gente olhou o seguinte, não adianta nada eu começar a olhar para o prédio sabendo que o meu alicerce é fraco. Então o que a gente quis fazer? Vamos primeiro ter uma base sólida, vamos colocar um sistema que nos atenda e que nos dê a condição da gente evoluir, da gente avançar com muita força, porque a gente sabe que uma empresa como a SAP, o projeto, o evento aqui, está sempre evoluindo nessa questão. Então é isso que a gente pensou. Primeiro acertamos a casinha aqui, colocamos um grande sistema para gerar base de dados, porque quando a gente fala em inteligência artificial, a gente precisa ter muitos dados consolidados, para que depois a gente possa evoluir em vários outros critérios, que é o que a gente está vendo aqui. E o que vocês estão fazendo de inteligência artificial generativa e de IA? Eu vi o pessoal falando ali, a gente está com os famosos baby steps ainda. Ainda é muito balão de ensaio, como eu te falei, a gente começou agora, abriu, estamos com quatro meses ainda. Ainda estamos, o que eu posso falar que a gente está fazendo de IA é preparando uma base sólida de informações para que a gente possa atuar ali. Estamos conversando com as áreas, entendendo um pouquinho onde é que a gente pode chegar. A vinda nesse projeto, nesse evento, já é pensando em novas ondas lá. Então, muito do que a gente já ouviu aqui, várias palestras super interessantes e a gente já viu um pouquinho onde é que o pessoal está indo. Então, nada se inventa, tudo se dá uma copiada. Então, a gente já pegou algumas ideias aqui, a gente leva para dentro da empresa, discute com o pessoal e em breve a gente vai atacar coisas que a gente entenda realmente que tenha valor. Não vamos seguir só na modinha, a gente tem que olhar como a gente sempre fez lá, como pode trazer valor. Dentro desse momento, como é que foi fazer a migração do seu sistema que não atendia mais? Qual foi a maior dor que você sentiu nesse processo? E de abril para cá, qual foi o seu ganho? Tá. Vamos por etapas. Então, a gente até fala que a gente implantou o projeto em nove meses. Nossa, nove meses... Foi um pato! Exatamente. Meu CEO falou isso quando nasceu, quando teve o GoLive, quando nasceu a criancinha. Eu falei, mas a criancinha ainda vai chorar um pouquinho. Então, assim, foram nove meses, mas o projeto mesmo a gente começou há dois anos atrás. Há dois anos antes dos nove meses aí. Estudando qual seria a tecnologia, que a gente já sabia que seria o SAP, mas estudando quem seria os parceiros, que a gente foi muito bem... Como eu posso falar? Tivemos muita sorte na escolha dos parceiros, das pessoas que trabalhavam dentro do projeto, né? Para que a gente pudesse chegar nesse momento. Então, o projeto teve dores, como todos têm. Mas a gente teve... O que foi muito forte foi o engajamento das pessoas, né? Como já falou o nome aqui, quando a gente trabalhou bastante a questão das pessoas, os processos, a gente já tinha uma definição de que seria o mais standard possível. Até sabendo o seguinte, a SAP já vem com boas práticas de mercado. Por que nós vamos querer inventar a roda? E a diretoria foi muito legal nesse sentido, que ela falou assim, sigam o que a SAP está vindo falar aqui para vocês. Vamos tentar ser o mais standard possível. Então, isso foi um grande fator de sucesso. E o que foi mais problemático é questões de integração, porque você não tem só o ERP ali. Você tem... No mundo agrícola, a gente tem sistemas de ponta que atendem a parte agrícola, a parte automotiva, a parte de manutenção industrial. Então, a gente já tem um outro software que não é SAP e a gente teve que fazer essas integrações. Isso deu um pouquinho de trabalho, mas deu tudo certo, a gente conseguiu entregar em prazo. Nesse momento, teve alguns problemas? Tivemos alguns mais de ordem operacional do que técnica. Mas o importante, como eu falei, a gente já está indo para o quarto fechamento. Nenhuma operação ficou parada, nenhuma operação bloqueada. Você falou muito do que foi esse processo dos dois anos e agora, de abril para cá. Qual foi o benefício? Você teve problema, não teve? Como é que está de abril para cá? Acho que os benefícios estão começando a aparecer. Como eu falei, um projeto ainda muito novo. Estamos partindo para o quarto fechamento mensal. Em termos de problema, tivemos, acredito, mais de ordem operacional até do que técnica. Em alguns setores, não vai caber falar aqui, mas que a gente acabou se resolvendo nesse período. Foi amadurecendo um pouquinho mais. Eu acho que é uma mudança cultural muito grande. Talvez a gente tenha falhado um pouquinho na gestão de mudança. Entender que a mudança era muito grande. Mas a gente está percebendo isso agora e acredito que ainda está em tempo. Então, acho que os benefícios estão começando a aparecer. Principalmente na questão que eu falei de ter processos sólidos. A TI está esvaziada hoje. Sorte que a gente já tem... As coisas já estão acontecendo dentro das áreas. E a gente está buscando isso aí. A evolução de ter dados ali confiáveis para que a gente possa evoluir com relação a dashboards, com smart analytics, com inteligência artificial. Então, nós vamos dar o próximo passo. Os dados passam a ser estratégicos para a Nardini. Sempre foi. Mas agora a gente vai ter mais confiança no que o SAP pode nos entregar. Você falou muito de pessoas. Como é que, nessa mudança cultural, como é que as pessoas reagiram nessa mudança de sistema, nessa mudança de processo? Acho que é legal falar nisso, porque a Nardini é uma empresa que o pessoal valoriza muito estar na Nardini. E foi legal desde a concepção, porque a gente colocou basicamente pessoas dentro do projeto que não tinham trabalhado com SAP. Salvo uma ou outra pessoa da parte de gestão que tinham conhecimento. Mas todo mundo abraçou a causa. A gente foi muito feliz também, como eu falei, na contratação da consultoria. Diretoria, fechamos também um advisor, não sei se você pode falar os nomes aqui. Mas enfim, esse pessoal todo ajudou a gente a construir todo esse projeto. Muito apoio da diretoria, muito apoio da SAP, Customer Care, nos acompanhando, a cada quality gate fazendo validação. Sem querer te interromper, mas você falou muito apoio da diretoria. Sim. Qualquer mudança que é ali, TI a negócios, sem o apoio da diretoria não funciona? Não funciona. Então, já veio muito em cima disso. Acho que isso que foi legal. Dava pra gente a confiança, eles acompanharam. Semanalmente a gente tinha reunião, a diretoria participava. Mensalmente a gente envolvia também o CEO. Então, acho que isso aí é fundamental, porque algumas coisas que poderiam dar um enrosco, a diretoria era cirúrgica e já resolvia aquilo em tempo. É um projeto de nove meses, você não tem tempo a perder e tem que tomar as decisões rápidas. E hoje, eu acho que aí a gente já está começando a colher frutos. A gente já está começando a olhar agora para novos produtos, o que a gente já pode estar implantando do SAP. Por isso até da minha vinda aqui, para estar olhando, com esse olhar aqui de evolução. Mas, de novo, sabendo que a base já está legal. A base já está firme. E dentro disso, falou de inovação, o que está vindo pela frente aí na Nardini? É, eu acho que assim... Qual é o teu roadmap? Você diz de produtos ou de... Não, de negócios. De negócios. Eu quero trabalhar com isso daqui para frente. Eu quero ter isso na Nardini no próximo ano, daqui a dois anos. É, uma coisa que ainda é básica, que a gente não implantou, já é o próximo que a gente vai implantar, que é a parte de gestão orçamentária. A gente já tem o SAP Analytics Cloud, a gente vai evoluir com ele. Mas eu acho que assim, o que está fundamental para a gente é a montagem de um data lake. Até porque assim, de novo, o SAP já está com essas informações muito bem tratadas. E a gente tem outros grandes sistemas que a gente também precisa se unir. Fazer um bom Big Data, um data lake bem garantido para que a gente possa trabalhar em análise de dados. Eu fiz uma pós em ciência de dados, então eu sei quanto que isso é importante para a gente trabalhar nessas questões, trabalhar com o IA, né, que vem muito forte aí e que a gente sabe que não é modinha. Então assim, em grandes linhas, é isso que a gente quer olhar bastante. E esse data lake seria de vocês ou vocês fariam um data center de terceiros? Nós vamos... Não, nós queremos usar, de repente, até o Hyperscale que a gente já tem hoje, até com o HANA aí, né? Tá, então você quer ter isso, mas vocês teriam a gerência para vocês terem esses dados consolidados, centralizados, para vocês terem acesso à informação mais rápido. Exatamente. E reforma tributária? Isso está tirando o sono de vocês já? Então, eu acho que assim, um dos fatores também que fez, que ajudou bastante a implantação da SAP... Eu falo muito de tirar o sono no sentido que é um modelo, vai ter mudança, o sistema de TI vai mudar. Sim. O sistema de gestão vai mudar por conta da reforma tributária, tá? Certo. Mas eu posso falar assim, não é que não tirou o sono, eu acho que o foco nosso era outro, né? O foco nosso era sair de um sistema que esse ia trazer pesadelo para a gente, né? Deixar redondinho o SAP agora, para que agora eu possa pensar com tranquilidade no que vem por aí. Mas a gente sabe que hoje o SAP nos dá essa condição de a gente poder ter uma tranquilidade em saber de tudo que vem por aí, de governo, dessas mudanças e tudo mais. O esquema anterior ia trazer bastante problema para a gente. Então, é isso que eu posso falar. A gente está olhando muito para isso aí. Eu acredito que ainda não, até porque tem muita coisa ainda para ser definida. Mas a gente tem essa tranquilidade de saber que vem o que vier e a gente vai estar preparado. Não tem como falar de agronegócio sem perguntar como é que vocês trabalham com relação à conectividade. Como é que é essa carência de conectividade no agronegócio? Conectividade, aliás, foi um grande problema para a gente poder pensar nisso, né? Como é que você leva um produto que vai ficar 100% em nuvem pensando em conectividade no agro? Mas essas questões evoluíram bastante, né? Acho que um tempo atrás era bastante problema. Nós ainda não temos o 5G lá no campo, tão sonhado. A gente sabe que é uma questão de tempo para chegar. Mas a gente é bem servido. No caso da Nardini, a gente tem empresas locais, mas temos também operadoras fortes aí. A gente sempre cria um esquema de redundância, né? Mas hoje, para nós, não digo pensando em escritório. Escritório, a gente está bem servido. É, planta gente das coletas de internet, uso de internet das coisas. Para coleta de dados, né? De coleta de informações no campo. Isso. Agora, para campo, a gente está fazendo estudos. Estamos conversando com operadoras e tal. A gente sabe que tem outras usinas parceiras. Como eu falei, a gente já troca informação. Fazendo redes privativas. Exatamente. Então, a gente também vai se aproveitando. Porque as usinas são muito coladinhas uma na outra. O cara levanta uma torre ali, ela já te ajuda também. Então, a gente está fazendo um bem bolado aí. Mas, em breve, acho que a gente deve estar com conectividade melhor. O que não impacta hoje no que a gente tem implantado. Mas, certamente, vai impactar no que a gente pensa para o futuro. Você precisa ter conectividade. Sem dúvida nenhuma. Foi até legal o que você falou. Quando eu fiz uma apresentação esses dias, eu coloquei um desenho de um iceberg. Eu coloquei a pontinha do iceberg lá, o IA. Mas, a parte de baixo, eu coloquei. Data Lake e conectividade. Isso aí é fundamental. Muito obrigada, Elvis, pela sua entrevista. Eu te agradeço muito. E aqui, a gente encerra mais um CDcast do SAPNAL 2024. falando com Elvis Evangelista, que é gerente de tecnologia e inovação da Nardini.